E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom rapaziada, hoje eu vou mostrar para vocês o Roblox né, mas em si o arsenal galera Tem muita gente que vai falar antes de falar, ver o joguinho, jogar um pouquinho mano Eu estou level 29 nesse jogo porque as vezes eu venho aqui para me divertir, para me jogar Então dessa vez eu aproveitei que eu estava vindo para jogar aqui e decidi gravar um vídeo sensacional para vocês, tá bom? Antes de iniciar esse vídeo galera, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Mano, esse jogo aqui é tão fenomenal que você pode pegar várias coisas, pode ter skins, pode ter personagens diferentes, entendeu? Aí ó, britânico, americano, pode colocar várias coisas diferentes, entendeu mano? Ó, comemorações, ter skins, tem até as knifes, tem também as knifes, entendeu? Tem várias knifes que você pode ter, vou pegar essa marrita aqui agora para vocês terem uma noção E vocês podem jogar aí normal, tá galera? Eu vou entrar na partida aqui para mostrar para vocês, tá bom? Vamos iniciar galera, vamos lá, o jogo é um jogo muito leve, tá? Ai, já comecei tomando na cara mano, o cara me detonando velho Detonando, vambora galera, assalte mano, o mapa do CS, tá? Olha aí que jogo gostoso mano Bora E aí, passa aí para dar a cara, dar a cara, dar a cara Mano, vambora velho, vamos tentar lá Nossa, agora também eu estou Nossa senhora Galera, comenta aí se vocês já jogaram esse jogo mano, é um jogo muito bom, tá? Tem com 18 kills já o homem velho Será que dá para conseguir bater essa meta de kill, mas igual esse cara, esse homem está aí Toma Ei, você ganhou ele Como que não morre né mano, como que não morre, de HS igual o doido, não morreu, eu gostei da marretinha velho Boa, matei ele galera, estamos com 7 kills já velho Uau, você ganhou seus braços fora, legal Vai lá atrás, lá vem ele, ele pega os caras só pelas costas, tá? Vambora hein rapaziada, agora sim galera, começou aqui Esse jogo se resume em algum game Tá galera, se resume em algum game Matou, boa Vambora galera, vamos tentar ganhar esse jogo aí Pelo menos lá, se nós ganhássemos assim, não ia ficar top demais velho Boa Vou matar um outro Eu queria ter entrado dentro dessa casinha, fica bom Tamo em primeiro galera, vamos lá Vamos tentar manter essa vaga de primeiro lugar aí Tem cara que paga pra, pra, pra ter skins aqui né mano Eu não sei se faz diferença Nossa senhora Nossa senhora Que isso, acabei com esse cara aqui Eu já matei Morri pelo riso de costas Mas tá bom galera Tamo rompendo velho, tamo rompendo Tamo bem dessa vez mano Tamo jogando até que suavemente bem Tamo jogando bem Tamo ganhando né, pra começar O mais importante que tamo ganhando Boa O legal é as armas que esse negócio traz pra nós velho Armas antigas Isso que eu acho legal Boa Pegar uma vidinha aqui de malandra aqui E no respaldo os cara mano Nossa senhora E no respaldo os cara velho Foda aqui de 12 é foda né mano Boa, matei Isso que foi difícil velho Esse palhaço querendo me matar na faca mano Esse palhaço não tá saturando bem das ideias não Tá bom mano, tamo bem galera Tamo com 19 kills já velho O cara me matou na faquinha eu acho 90 não tem jeito não né pai Bazuquinha Matei também Boa, boa, boa 29 mano Tamo umas últimas armas aqui já velho Vamos ver de qual é que é Boa Última kill mano Última kill minha E eu já ganho o jogo velho Eu acho Boa Agora eu tenho que matar na marreta mano Eu acho velho Ah mano, nós não ganhou velho Ah mano, mentira velho Mentira que o cara conseguiu matar o cara lá no negócio velho Nós não conseguimos Ah galera, eu posso dizer que a gente conseguiu ganhar esse jogo Porque, pô velho, isso é doido Nós tava muito bem mano Mas em questão de kill a gente jogou bem No final a gente não conseguiu ganhar Mas tá aí né rapaziada Conseguimos jogar bem, entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera Se vocês querem mais vídeos aí de Roblox De Arsenal Que é um jogo muito bom dentro do Roblox É um CSGO diferenciado né Então deixa o like aí Se inscreve no canal Um grande abraço a todos vocês Valeu, fui Um grande abraço a todos vocês Obrigado.